Hoje é sexta-feira, então, tá na tela o resumo da semana. No dia dos 110 anos de fundação do Grêmio, quem fez a festa na Arena foi o Galo. Muitas vezes o Grêmio não merecia a vitória e ganhou. Hoje, no meu entender, o Grêmio massacrou o Atlético Mineiro, entendeu em termos de chances de gol e infelizmente a bola não quis entrar. O que eu sei é que ele gosta muito de Porto Alegre, um cara que é daqui. Então, ele gosta muito daqui, mas o que a gente conversou ali é nosso, é entre eu e ele. Não descargo ninguém. E eu, numa briga da torcida com o Ronaldinho, evidentemente, vou ficar com a torcida do Grêmio sempre. Se essa é a vontade dela, eu me subito à vontade dela. Grêmio tropeça no Santos e fica a 11 pontos do líder cruzeiro. Barcos, vaiado pelo torcedor, recebe o apoio do comandante. Falar que o Barcos não tem nos ajudado, pensar em tirar o Barcos do time, não. Isso, de maneira alguma, para o próximo jogo já posso se adiantar que é o Barcos mais 10. No lado vermelho, vitória para animar em Criciúma. Jogamos quatro jogos em nove dias, coisa que não era normal, né? E a equipe está sempre em pé, está lutando, está sabendo que vai ter dificuldade até o final do ano. Mas o mais importante é a conscientização de todos no trabalho que estamos fazendo. E ducha de água fria com derrota em Salvador.